SEXUALIDADE E ESPIRITISMO COM JEAN POU Oi, oi, galera! Eu sou o Jean Pou, criador do perfil Um Gay Espírita nas redes sociais e esse é o SEXUALIDADE E ESPIRITISMO. Estamos no capítulo 24 do livro Vida e Sexo, do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, intitulado Carga Erótica. Emmanuel vai basear este capítulo no item 11 do capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, em que os Espíritos vão nos dizer que precisamos do equilíbrio entre corpo e alma, cuidar do corpo e cuidar também do Espírito. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, mais o equilíbrio destas duas forças, destas duas polaridades que constituem a vida. E aí Emmanuel vai nos dizer, ao longo deste capítulo, que a carga erótica que possuímos, ela está presente em todos nós, enquanto Espíritos, enquanto seres também encarnados, e que cada um terá maior ou menor apetite sexual, maior ou menor carga de erotismo dentro de nós. Isso de acordo com as nossas próprias vivências e experiências ao longo das encarnações. E aí Emmanuel, então, vai concluir nos dizendo, Cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou ou que não se encontra em processo de bloqueio das possibilidades criativas no corpo ou na alma, traz, evidentemente, maior ou menor percentagem de anseios sexuais a se expressarem por sede de apoio afetivo. E é claramente, nas labras da experiência, errando e acertando e tornando a errar, para acertar com mais segurança, que cada um de nós, os filhos de Deus em evolução na Terra, conseguirá sublimar os anseios que nos são próprios, de modo a erguermos em definitivo para a conquista da felicidade celeste e do amor universal. Emmanuel, então, aqui nos deixa claro que estes erros e acertos e erros e novo acerto fazem parte deste processo, que não devemos, portanto, ter ansiedade de querer acertar sempre, porque senão o aprendizado não será efetivo. E que esta sublimação, dois sentimentos, ela é própria de cada um de nós. Cada um de nós vai vivenciar experiências diferentes e encontrar o seu próprio caminho de sublimação, que não significa a abstenção da prática sexual, mas o equilíbrio baseado no bem-estar que nos é próprio, bem-estar físico, mental e espiritual, conduzindo, assim, essa nossa carga erótica a um uso saudável para nós e para aqueles com quem compartilhamos esta energia e esta potência criadora. Ficamos aqui esta semana. Até a próxima. Beijos de glitter. Beijos de glitter. E aí